Atenção produtor, chegou a hora de vacinar seu rebanho. A campanha de vacinação contra a febre aftosa está aberta no Rio Grande do Sul. Este ano devem ser vacinadas 13 milhões e 800 mil cabeças no estado. Durante a abertura da Fena Soja, um ato simbólico com autoridades marcou a abertura da vacinação contra a febre aftosa. A campanha vai até o final de maio. É fundamental para mantermos a sanidade e para buscarmos aquele objetivo que sempre nós devemos perseguir, que é a ampliação do estado sanitário. E para que isso aconteça, a imunização do rebanho, a vacinação contra a febre aftosa, que inicia agora no dia 1º até o final do mês de maio, é fundamental. E nesse sentido, nós pedimos a compreensão e o apoio de todos os produtores que façam a imunização. A nossa equipe ou as equipes da Secretaria da Agricultura, através das inspetorias veterinárias, estarão à disposição para orientar, para que o produtor faça a aquisição da vacina e que aplique de forma correta para que a imunização do rebanho seja de uma forma mais efetiva possível. Queremos alcançar mais de 90%. Normalmente fica em torno de 95% ou 98%. O esforço será para que o máximo possível do rebanho seja vacinado. Segundo o secretário, a meta é que até 2020, a vacina possa ser retirada do calendário no estado. Isso vai nos colocar em um outro patamar em termos de status sanitário. Claro que para isso acontecer, nós precisamos de ações que estamos trabalhando internamente no fortalecimento das estruturas, no melhoramento das ações de defesa sanitária. O próprio Ministério da Agricultura tem orientado que até 2020 os estados se organizem para que a vacina possa ser retirada. Então, nesse sentido é que nós estamos trabalhando e para que isso aconteça, o envolvimento, o apoio e a participação de todos os produtores é fundamental.